Galerinha, beleza? Aqui é o Eduardo Miguel, estamos aqui para mais um gameplay de Super Bird Adventure. Na verdade não é um gameplay, é o Noob vs Pro vs Hacker vs God. Então bora lá! Estão aqui para baixo, né? O primeiro mês de Super Bird Adventure! É muito legal, né? Vamos para o meio dos pantalunas! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? 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 Ainda não sou tão próximo. Consegui! Sigurinha oculta! Contrada! O meu celular de diamante ele trava muito, né? O meu celular de diamante trava muito. Vocês já me conhecem no Minecraft, o Nub, o Pro, o Hacker e o God em Minecraft. Mas ainda vocês não conhecem o Nub, o Pro, o Hacker e o God em Super Bird. Daqui a pouco um dia eu vou fazer em PK-XT, mas eu não consigo. Porque o meu controle de diamante trava até o do Nub, o do Hacker e o do God. Vamos! Vou mostrar mais a última figurinha, a terceira e a última. Rindo! Aqui está a figurinha da Mona Bear. Figurinha oculta encontrada! Ai, levei! Pera! Gente, eu vou pegar seis de vida, eu esqueci. Pronto, gente. Eu voltei aqui. E vamos enfrentar o Golem da Taruga. E nem preciso ir nesse chãozinho aí. Já que eu tenho essa capa vermelha, eu posso voar. Vamos dar bem nesse poeio maluco. Mesmo se eu estou levando dano, eu já tenho um coração de vida. Toma isso, abelha! Toma isso, outra abelha! Toma isso, coelho maluco! Toma isso, coelho maluco! Sai, sua abelhuda! Pronto, vamos enfrentar o Golem da Taruga! Eu não tenho medo de nada! Golem da Taruga! Theo! Theo! Ei, Pronto! Você veio para me salvar! Cuidado com o Golem da Taruga! É muito perigoso! Quando ele estiver perseguindo, deixe-o ficar cansado. Quando estiver atordoado, ataque para dar dano. E também preste atenção nas pedras caindo do teto. Eu confio em você, Pronto! Cuidado! Ele vai começar! Vamos, gente! Vamos! Boa, Pronto! Boa! derrubou essa coisa. Boa jogada. Pegue a chave e venha me libertar, pró. Nossa, gente. Ele tava aqui e se teleportou. Mas mesmo assim, vamos liberar. Epa. Eu já tinha esquecido da chave. O Chico é invisível, tá segurando. Você libertou. Vamos um pouquinho no vale nevado. Mas ainda não sei enfrentar o Yeti. Nem o Hacker, nem o God. Na verdade. Vamos pro deserto Betopi. Vamos pro deserto Betopi. Vamos pro deserto Betopi. Mas eu não queria enfrentar o chefe de presa, nem a comeia. Vamos lá, Super Bar Adventure. Já sei todas as passagens acolhas. Vamos lá, né? Au! Isso machucou minha cabeça. Mas não doeu. Eu tenho medo de pendazos. O noob fica me zoando me chamando de noob também. Chepum, chepum. Mas eu sou o pró. Vai embora, Subir da Areia. Eu não quero enfrentar você. Pera, gente. Pera, rapaziada. Vamos acionar aquela alavanca. O que essa alavanca faz? Ô louco, ativou uma escada Que legal Agora sim eu vou pegar um carro De ouro Mas não tem Não tem pele de diamante mesmo Então Porque esse aí De ouro A minha pele de ouro E os olhos brancos Combinam com o meu visual No Minecraft Sai Fenequinho Eu não quero enfrentar você Nem os outros Au Isso machucou Ixi, meu kart sumiu Kart Ah, o meu kart estacionou do nada Você viu, gente? Eu fui muito rápido Uma coisinha Pra mostrar pra vocês Nossa Esse carro de ouro É mais rápido Ele não descobriu Esse negócio E hoje eu vou pegar um Tema de ouro É mais rápido Mais rápido E hoje eu vou pegar um Olha onde o meu kart foi parar Eu vi ele pulando no carro Ixi, deu um mini pulinho só Eu tô com um monte de galo na cabeça Isso é muito radical, véi Uuuu, pum Au Isso machucou A Chica falou que bela vista Eu levei dano Eu queria pular em cima da cabeça deles Mas eu não vencia Tenho que pegar um coraçãozinho de vida Consegui e sempre continuo com sede de vida Cuidado que o hacker vem chegando Tchau 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 Vai gravador, funciona Tchau 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 O meu jogo preferido é o Racing, e a plataforma Parkour também, só que a parte mais difícil pra mim é a Tichy, até o Tron não consegue nem watch, nem mesmo nudo né? Eu sempre me camuflo no Void Nós vamos pra Aldeia das Tartarugas Vamos pra Aldeia das Tartarugas Super Bar de Ventre Eu também posso voar, igual o Pró O Bode também pode voar, porque ele tem asas né? E o Pró e eu, quando hackeio, consigo voar Duvidam que eu seja o A igual o Pró e o God? O Lube não consegue, porque ele só tem a Chiquinha normal e o Body normal Ixi, esse casco parece de Tartaruga né gente? Vai! Ixi, uma tartaruga do mal já me notou Uhul! Agora sim, eu vou provar pra vocês, que eu já sei voar Rô, rô, rô Já matei Ô piche Todas as ovelhas Ô piche Vou deixar os coelhos Rêngri 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 Três coelhos malucos morreram na área Eu tô avisando Eu já sei voar Eu já provei pra vocês Vou provar de novo De novo Consegui Vou voar de lá pra lá E de lá pra cá Não tá vendo Eu sou muito hacker mesmo Né gente O meu também trava Até o do God Já Já sabe Nós três Nós quatro Sai O próprio O próprio Falou Pra mim E pro God Que o noob já sabe Enfrentar o golem tartaruga Porque ele acabou de aprender Porque ele acabou de aprender Né gente Vamos enfrentar o golem tartaruga O golem tartaruga Hacker Você veio para me salvar Cuidado com o golem tartaruga É muito perigoso Quando ele estiver te perseguindo Deixe-o ficar cansado Quando estiver atordoado Ataque para dar dano E também preste atenção Nas pedras caindo do teto Eu confio em você Hacker Cuidado Ele vai começar Vamos gente Primeira Ele Se machucou Oh Oh Então Virou a musiquinha Ai levei dano Cuidado com as pedras Matei o golem tartaruga Boa Ele morreu ali Só que teleportou Epa Aquela Aquela voz Aquela voz De filhinha Assim Mas Vamos 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 Ixi Comercial Né gente Não Porque Popo Gode E é o Que se chama Deus Deixa eu me Costumizar Há Antes de ver Eu vou MNo main Y E トburgr Hoff над against Trí camadas. Seu pakistar de Новst albums. Fui veas demais! Optimus verão! S Orlando! Arbor Municipal Captionage. Red compte no próximo vídeo. E Covetinguella Skoutundum, Nany? tea! E 인도ад Agora? Estilo comum? Aetas Denverop. Obrigado.